Uma graça que eu agradeço a Nossa Senhora, momento difícil, quando nós viemos com a nossa filha, a segunda filha, Rosa Tatiene, com uma apendicite, nós viemos do interior e chegamos aqui como encaminhado diretamente para a beneficente portuguesa. E nesse momento o médico fez um exame nela e disse que ela tinha que ser operada imediatamente. Nesse momento a gente está sem recurso, mas Deus é tão poderoso que me deu força, me deu coragem, que eu teve condição de internar ela com o nosso próprio recurso através de Nossa Senhora, porque lá tem a Nossa Senhora de Guadalupe também. Então foi uma graça que eu recebi muito grande da minha filha, ela foi operada naquele momento e ficou boa, graças a Deus, as graças de Deus e de Nossa Senhora.